Peraí, seu cabone, peraí que eu tô na gente Você gosta muito, fica com a bunda no saco Vai até as alturas Vai até as alturas Vai até as alturas Vai até as alturas O que eu vou parar cetá, vem de cá, vem sentar, vem sentar Aumenta o paredão, caralho Tem que aturar a gente Aumenta o paredão, caralho Tem que aturar a gente